Aquela outra etapa aqui é o forno novo, aqui ó, agora é só esse virico aí que faz a correria aqui, ali, só pra você ter noção aqui embaixo do negócio. E agora essa é a época só roda esses viricons aqui, só pra você ter noção, só pra você ver, é onde leva os ranchos, leva os combustíveis, não, vai ficar tranquilo, não tem dano isso não, aí é rancho, negócio, A base, o lugar limpo aqui nessa época é só assim.